Atenção, atenção, para o que você está fazendo agora e presta atenção nessa reportagem que eu vou mostrar agora. Olha essa história. Não é filme, não é novela, é história da vida real, é balanço geral. A jovem tem um namorado. Todos os dias eles se falam à noite. Quando um chega ou quando o outro chega, me liga, te ligo. Assim que eu chegar, eu te ligo. Nesta noite, nesta última noite, o namorado não ligou. A jovem ficou preocupada porque o namorado não ligava, o namorado não chegava. Então ela resolve ligar. Liga, ninguém atende. Liga, ninguém atende. O tempo vai passando, ela vai ficando preocupada. O que acontece? Depois de horas e horas, ela liga e quem atende? O bandido. Não é o namorado dela quem atende o telefone. A moça, desesperada, o que ela faz? Ela começa a conversar com o bandido. O que você fez com o meu namorado? Onde ele está? O criminoso, do outro lado da linha, pede dinheiro, dizendo que o namorado dela foi sequestrado. Ela fica desesperada e o ladrão fala. Se chamar a polícia, ele morre. Ela não sabe o que fazer. Ela fala todos os dias com o namorado. Naquele dia, ela não consegue falar. Quando ela liga mais tarde, um bandido atende o telefone. Ela fica desesperada e o bandido fala para ela. Pegue tudo o que você tem de valor aí e me traga. Eles marcam um encontro. Sabe o que chamou a atenção? Que o bandido falou, inclusive, ele é do exército. A farda dele nós já rasgamos. Ela fica desesperada, ela passa em casa, pega tudo e vai ao encontro do bandido. Ela vai se encontrar com o sequestrador. Quando ela chega no local combinado para pagar o resgate, ela também é sequestrada. Agredida e violentada. Ela é levada para um motel. Depois que aconteceu tudo isso, ela chega na delegacia para contar o que aconteceu. Quem ela encontra na delegacia? O namorado, fazendo um boletim de ocorrência. Na verdade, o namorado não foi sequestrado coisíssimo alguma. O namorado teve só o celular roubado. Mas quando a namorada ligou, o bandido viu uma oportunidade de fazer uma nova vítima. Gotino, que história é essa? Parece novela. É realidade pura. Assista comigo. Eram sete e meia da manhã, quando esta jovem ligou para o namorado para saber se ele havia chegado bem ao trabalho. Eles me avisavam quando chegavam e nesse dia passaram uma hora e meia depois do horário que ele pega no trabalho. Ele não me deu notícia nenhuma. E aí eu comecei a ficar preocupada, ligando, ligando, ligando direto, até que uma hora atenderam. Do outro lado da linha, um homem disse que tinha sequestrado o namorado da jovem e deu detalhes. Falaram que rasgaram a farda dele, que iam matar ele, que ele era militar. E justo por falarem do carro dele, da farda e do celular dele, eu não pensei que pudesse ser outra pessoa, sabe, além dele. Falaram que tinham sequestrado ele e aí me falaram que me pediram tudo que eu tivesse de valor em casa. Apavorada, ela acreditou que o noivo tinha sido sequestrado e foi entregar o dinheiro do resgate. Ao chegar aqui, a jovem encontrou apenas um criminoso. Ele obrigou que a vítima entrasse em um táxi e a levou até um motel, que fica bem perto daqui. Ao chegar lá, a jovem de 21 anos foi abusada sexualmente. Estas imagens mostram o momento em que a vítima deixa o motel ao lado do criminoso. O homem usa um boné, o que dificulta a identificação. Ele ainda obrigou a jovem a parar um táxi e a liberou no Meier. A vítima foi direto para a delegacia prestar queixa do estupro. Ao chegar a DP, veio a surpresa. O namorado também estava lá, fazendo um registro de ocorrência. Ele tinha sido roubado e não sequestrado. Ele estava na condução do seu veículo, foi abordado e os roubadores levaram seu celular, dentre outros pertences. Então, quando ela ligou para o telefone do noivo, que já estava em poder dos roubadores, eles atenderam e começaram uma negociação com ela. O homem vai responder por roubo, extorsão e estupro.